Ricardo, do Gui de Glória, não perde o tempo. Acabadas as guerras, fomenta conspirações para alcançar o trono. E imediatamente, revive velha profecia feita a Eduardo IV, de que sua descendência seria libertada por um de seus desejos. E imediatamente, revive velha profecia feita a Eduardo IV, transformou num glorioso verão o inverno da nossa desgraça. O rei Henrique, que estava preso na torta, morreu. Todas as nuvens que paravam sobre nossas casas foram enterradas nas profundezas do mar. Nossas cabeças estão inclinadas pelas coroas da vitória, e nossas feridas exibidas como troféus. Alegres reuniões substituíram as horas de pânico, e as terríveis marchas militares terminaram em suaves mesmos. Não há mais ruga no rosto feroz da guerra, nem cavalos armados para amedrontar o inimigo. E agora, todos estão dançando no quarto das damas, ao som de um sensual vagabundo. Mas eu, que não tenho físico para conquistas eróticas, e nem razões para devagar diante de um espelho, eu, um produto mal acabado, sem os atrativos necessários para me pavonear amorosamente, diante de uma ninfa sedutora, enganado pela natureza, que me negou qualquer proporção ou encanto. Abortado incompleto, tão estrupiadamente disfólio, que até os três largam quando me aproximam. Só posso viver neste mundo de paz, contemplando minha sombra ao sol, para reparar a tamanha desculpidade. Mas já que não posso viver o meu papel de amante nesses tempos de tanto falatório, resolvi então representar o vilão, e renegar os prazeres desses dias, para criar um ódio mortal entre meu irmão, Jorge Clébice, e o Monaco. Conspirei, fiz uso de calumnias, insinuações perigosas, e até forjei interpretações absurdas e sonhos proféticos. Ah, se o rei Eduardo for tão leal e justo quanto eu sou dissimulado, falso e traiçoeiro, esta noite Clérense morrerá por uma simples profecia que diz que um gê será o assassino dos herdeiros de Eduardo. Mas acalme-se, minha alma, e desapareçam esses pensamentos. Clérense ainda está. E agora? Nós vamos aqui a Lala enquanto está dormindo? Não, ele poderia dizer quando acordasse que nós o matamos à traição. Como quando acordasse, seu exótico? Ele não acordará mais até o dia do julgamento final. Pois é, nesse dia ele iria dizer que nós o matamos enquanto dormia. A questão da palavra julgamento faz sentir um certo remorso. O quê? Você está com medo? Não de matá-lo. Porque ele tem uma autorização para isso. Mas de ser mandado para o inferno por tê-lo matado. E contra isso, não há autorização que funcione. Ah, vamos. Não, por favor. Espere um pouco. É o momento de eu contar até 20. Bora, vamos lá. E agora? Como é que você está se sentindo? Bem, ainda está sobrando um restinho de consciência. Não esqueça da recompensa depois do serviço pronto. Então que morra! Eu tinha esquecido do pagamento. Espere aí. E onde é que está a sua consciência agora? Na bolsa do Duque de Glóster. Então quer dizer que quando o Duque de Glóster abrir a bolsa para nos pagar, a sua consciência irá fugir. Não tem importância. Ela que fuja, eu prefiro é nem ter consciência. Ela transforma um homem num covarde. Ele não pode roubar sem que se acuse. Não pode jurar nada sem que ela venha lhe cobrar depois. Não pode dormir com a mulher do próximo sem se denunciar. A consciência é uma coisa incômoda e envergonhada que se revolta dentro do homem. Uma vez, ela me fez devolver uma bolsa de ouro que eu tinha achado. Já foi expulsa de todas as cidades por ser considerada uma coisa perigosa. Quem tiver intenção de viver bem, trata de confiar em si mesmo e dispensar esses serviços de sua consciência. Pois é. Ela está aqui agora, nos meus cotovelos, tentando me impedir de não matar o Duque. Tire esse diabo de consciência da sua cabeça e não acredite nela. Ela está aí só para atrapalhar. Ora, se eu tenho uma formação sóida, ela não vai me dominar. Isso é assim que fala uma manja a altura da sua reputação. Bem, agora vamos ao trabalho. Vamos. Dei uma cacetada com o cabo de sua espada. Depois jogaremos um barril de vinho na sala lá. Boa ideia. E depois a gente faz uma sangria com o corpo dele. Quieto, está acordando. Vamos à tarde, eu os quero. Em nome de Deus, quem extrair um homem como o senhor? Sua voz é forte, mas a sua aparência é humilde. A minha voz é do rei. A aparência é minha, quem mandou vocês aqui? E para quem? Para. Para fora, para desmantar. Sim, é. Vocês não têm coragem nem para dizer isso. Não vou ter coragem de fazer nada. Fica alguma vez a fim de vocês, meus amigos? Os ofendidos não são nós, é o rei. Eu faria parte de morrer novamente. Nunca, meus senhores. Podem se preparar para morrer. Então, vocês foram escolhidos sem ter muitos sonhos para degolar o inocente? Qual foi o meu filho? Quem preferiu a minha sentença de morte? Antes que eu seja condenado pela lei a agraçar-me de morte é ilegal. Nós estamos aqui apenas cumprindo ordem. É, e quem ordenou foi o nosso rei. se vocês são opacos para arrebatar, voltem e procurem meu irmão Glóster. Tenho certeza que ele pagará mais pela minha vida. De que Eduardo está no tipo de minha parte? O senhor está enganado. O senhor irmão Glóster o odeia? Ele me ama. Eu lhe sou muito querido. Voltem e procurem em mim o meu nome. É o que vamos fazer. É? Pois foi ele quem nos mandou aqui para matá-lo. Meus amigos, eu posso ver uma casa de idade em seus olhares. Se os seus olhos não mentem, procurem tomar o meu lugar e salvar a minha vida. Olhe para trás, senhor. Só isso, mais isso. Se isso não bastava, o afogareiro o barril de vinho do lado. Essa foi uma ação sangrenta e desesperada. Gostaria de ter filatos para lavar as mãos desse crime odioso? O que deu em você? Por que não me ajudou? O duque vai saber o quanto você foi covarde. Preferia que ele soubesse que eu salvei seu irmão. Pode ficar sua recompensa e repita isso para ele. Eu me arrependo de que seu irmão tenha morrido. Pois eu não. Vai, covarde! Preciso tratar de esconder o corpo em algum buraco até o duque providenciar o seu enterro. E depois de receber a recompensa, vou tratar de desaparecer. Eu não quero estar por perto quando descobrirem isso. para que eu humildemente possa lamentar a queda que o outro meia. sofre imagem gelada de um santo rei de fogo. Que eu possa invocar o seu espírito para ouvir as lamentações da pobreza. Esposa de seu filho assassinada, apunhalada pela mesma sombra que causou essa vida. Essas freças por onde escavou-lhe a vida. Eu derramo o bálsamo em um minuto dos meus óculos. Maldita seja a mão que o feriu! Maldito o coração que teve coragem para tanto! Maldito seja o sangue que derramou esse sangue! se esse assassino algum dia tiver filho e seja um aborto monstruoso farindo-lhe do tempo cujo aspecto desse humano possa assustar até a mãe esperançosa que contempla. Se algum dia tiver esposa que ela seja mais desgraçada pela sua morte que eu sou pela sua e a de meu jovem marido. agora vamos levar os esforços para serem encerrados. Parem e depositem esse corpo no chão. Que beneditarias que demônio vai impedir um ato de caridade? Depositem esse corpo no chão ou por São Paulo farem cadáveres daquele que me desobedecer. Afaste-se, senhor e deixe passar o chão parem você quando eu mandar com o malcriado. Mas como? Os senhores tremem? Estão todos com medo. Ah, eu não posso ocupá-los por dição mortais. E os olhos mortais não suportam quando vem o diabo. Para! Recuminar-se o homem do inferno! Você tinha poder sobre seu corpo mortal mas não sobre sua alma. por isso, zuma daqui! Por caridade, santa senhora, menos maldições! Serem um monalucinado bem finos em paz em nome de Deus porque você fez de uma terra ferida o seu inferno cheia de gemidos e gritos de maldição. Se você tente prazer em contemplar seus assódios olhe bem para esse modelo da sua caridade fina. Envergonhe-se, mesquinha deformidade, de vergonha-se! A senhora desconhece as leis da caridade que nos pede para recebuir o mal com o bem e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Você não conhece a crente divina ou humana? Que novo! Porque até os animais ferozes têm de queidade! Eu não sinto! Logo, não sou animal! É admirável quando os demônios dizem a verdade! É mais admirável quando os anjos estão furiosos. Mas me permita a divina perfeição de mulher livrar-me dos crimes que me são supostamente atribuídos. Permita, gangrena lastrada de homens a amaldiçoar-te pelos seus crimes soberjamente conhecidos. Eu não matei, seu marido. Então ele está morto? Não, está morto, mas assassinado pelas mãos de voar. Mentira! A rainha Margarida viu-se espada e da machada por santo dele. A mesma espada que você apontou contra o peito dela, mas seus irmãos espiaram a feita. Fui provocado pela língua caluniosa daquela mulher que atirou a culpa dele sobre os meus outros inocentes. Você foi provocado pela sua mãe insanginária que só planeja a canicina. Não foi você que matou de rei? Concordo. Ah, você concorda, por principinho. Então Deus há de concordar que você seja condenado pela sua maldiçoada ação. Ele era gentil, suave e forte. Digno, então, do reino dos céus que o tem agora. Ele está no céu. Para onde? Você não já nunca... Mas ele que me agradeça por ter lhe enviado para lá porque está melhor no céu do que na terra. E você só estará bem em pé. Em outro lugar também, se é que a senhora me permite dizer. Alguma prisão? Só a cama. E se só lhe habite o quarto onde você dorme? Que assim seja. Enquanto eu não dormir, continuo. Eu espero que sim. Sei disso. Mas, gentil rei Jana, vamos deixar de lado esse brilhante jogo de palavras e usar um método menos sofisticado. A causadora da morte prematura do seu sogro e de seu marido não será também tão culpada como executor? Você foi a causa do efeito maldito. Sua beleza foi a causa desse efeito. Sua beleza que me perturbava durante o sono tentando me matar um único rei para ficar uma hora no seu doce tempo. Se eu acreditasse em isso, sua vida, essas unhas rasgariam a beleza da minha face. É uma luta estranha querer se vingar e quem a ama? É uma luta justa e razoável querer me vingar e quem matou meu marido. Aquele que a privou de seu marido tem isso para ajudá-la a encontrar uma índiga melhor. não há outro melhor sobre a terra. Mas a unha ama mais do que aquele amava. E onde está esse homem? Aqui. Por que a senhora suspira em mim? Gostaria que isso fosse um veneno mortal para vocês? Jamais caiu veneno de lugar tão encantador. Jamais caiu veneno sobre o sapo tão ruim. Desapareça! Você inspecciona os meus olhos? Os meus olhos, minha senhora. É que são contaminados pelos seres. Você me contaminava? Ao menos eu poderia morrer sozinho. E muito mais rápido. Porque agora estou morrendo lentamente. minha língua nunca aprendeu uma palavra suave. Mas agora que sua beleza é o prêmio que eu cubiço, meu coração suplica e leva minha língua a falar. não trazem seus lábios tanto desprezo, senhora. Porque foram feitos para o beijo e não para a amargura. Se o seu coração vingativo não pode me perdoar, veja, eu lhe entrego essa espada contra o livro. Pode enterrá-la no meu peito e libertar essa alma que te adora. Deixo aberto para o golpe mortal e humildemente peço a morte de joelhos. Não, não faz. Porque fui eu que matei o rinho e isso. Mas foi sua beleza que me provocou. Vamos, ande logo. Fui eu que apunhalei o jovem Eduardo. Mas foi seu rosto celestial que me criou. Calma, se está. Fique com a espada ou fique comigo? Levante-se de foca. Se embora eu deseje sua morte não serei seu cargador. Então peça que eu me mate e eu obedecerei. Eu já fiz isso. Mas foi no momento de raiva. Peça agora e simultaneamente essa mão que por seu amor matou o seu amor matará por seu amor um amor muito mais sincero. A senhora será cúmplice de duas mortes. Não estaria de conhecer seu coração. Ele está recratado em muitos palavras. Desconfio que os dois são falados. Então nenhum homem jamais foi sincero. pode guardar sua espada. Se sentir que fizemos as pazes? Isso você saberá mais tarde. Posso manter a esperança? Todos os homens esperam. Por favor, aceita esse anel. Por favor, aceitar não é ceder. Veja como ele se ajusta com o seu dedo. É assim que o seu peito guarda o meu pobre coração. Use os dois, porque os dois são aceitos. E se esse humilde servidor puder pedir apenas mais um favor à sua generosa mão, ela faria sua felicidade para sempre. E o que é? Deixe de lado essas tarefas de carpideira a quem tem mais motivos para lamentações. Volte para o meu castelo, onde irei respeitosamente encontrá-la depois de ter enterrado este nobre rei e regado seu túmulo com minhas lágrimas de arrependimento. Por razões que não posso explicar, peço apenas que atenda este meu filho. De todo o meu coração, se alegra-me pelo tão arrependido. Diga, é mais do que você merece. Mas como você me ensinou a arte de bajular, imagine que eu já me despedi. Senhores, leve um pouco. Alguém já terá cortejado alguma mulher em tais circunstâncias? Alguém já terá conquistado alguma mulher em tais circunstâncias? Ela já é minha, mas não terei que conservá-la por muito tempo. É incrível. Eu que matei seu marido e seu soco, consegui conquistá-la. Quando mais no diabo, com lágrimas nos olhos e sentimentos no coração. Tendo contra mim Deus, sua consciência e este caixão e eu sem ter ninguém para defender minha causa, fora o diabo e minha hipocrisia, consegui conquistá-la. Eu, que seifei a primavera de seu doce príncipe, deixando-a no leito de dor, que cujo todo não chego a metade de seu Eduardo, apostaria o meu ducado com sua fortuna de um mendigo que sempre estive errado ao meu respeito. Muito embora não concorde, ela me julga um homem maravilhosamente bem proporcionado. Vou comprar um espelho e contratar uns dez ou vinte alfaiazes para estudarem as maneiras de enfeitar o meu corpo. Agora que estou conciliado comigo mesmo, vale a pena investir um pouco para manter este estado. Enquanto não tiver comprado um espelho, que o sol brilhe muito para que eu possa ver minha som por onde passar.